Eu vou cantar Luísa, Duas Dama E vou também deixar lá em baixo os links para o meu Twitter, para o meu Instagram e para o meu Facebook Se me quiser em seguir E espero que gostem, bye! Bye! Eu sou isto e aquilo, vivo no vacilo, porque sei o que é preciso para tu, coragem, postavas, olhares e pensavas Que queres ficar, desculpa ou embaraço, invadir dois passos Estou aqui a dois minutos e só porque quero dois mil prazos Pensei que tens, tudo bem, fico bem e não há mais ninguém Não quero, tu sabes Adoro as tuas vaidades Que de mim só ouves verdades Luísa, eu preciso de ti Faço tudo para ficar contigo Vi-te aqui perto e, sem ser descrito, perguntei-te o nome Sorriste e sem hesitar, perdi-te o que vai Subiste meu ego, mas guardei segredo e falamos por horas Luísa, Luísa, quero te encontrar, o que é que eu faço agora Vim-te aqui perto e, sem ser descrito, perguntei-te o nome Sorriste e, sem ser descrito, perguntei-te o nome Sorriste e sem hesitar, perguntei-te o que vai Subiste meu ego, mas guardei segredo e falamos por horas Luísa, quero te encontrar, o que é que eu faço agora O que é que você faz agora? Uh, eh, oh, via Uh, eh, oh, ah, oh, ah, ah, ah ah, 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 ah huaaah Uh, 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 ah, 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 ah.... Amém.